Em meio a vários lançamentos de 2024, a gente sempre tem aqueles joguinhos que não fizeram barulho basicamente nenhum Talvez no máximo quando foi anunciado, no momentinho que ele saiu e depois ele simplesmente ficou esquecido E nesse vídeo eu quero falar aqui de jogos mais esquecidos de 2024 E lembrando que jogos como Concord por exemplo não vão entrar porque ele não é esquecido Ele é lembrado pelo lado negativo dele Então filtros são mais isso, jogos esquecidos Sim, muitos floparam consequentemente, mas não é necessariamente jogos flopados 100% Então a gente começou o vídeo, não se esqueça, não se esqueça, não se inscreve no canal Clica na descrição pra você concorrer ao PS5 Pro que vai rolar aí E vambora pro nosso vídeo Bem, vamos começar com o Sandland O Sandland é o jogo ali do Akira Toriyama Que pegou um pouquinho de hype porque ele teve uma demo bem próximo do falecimento do mestre Akira E eu achei que isso talvez iria hypar o jogo E eu arrisco a dizer que ali a demo que eles mandaram do jogo, né Eles tentaram pegar esse barco, acho Assim, não quero usar nada, mas acho E o Sandland é um jogo mundo aberto que conta uma das histórias do Akira Toriyama Você tem um robô que você pode montar, customizar pra explorar ali o jogo Mas no geral ninguém ligou muito pra ele Ele só foi falado um pouquinho na demo e depois quando saiu Tinha nem gente que sabia que saiu Tem gente que nem sabe que esse jogo saiu esse ano Então assim, o Sandland ficou mega esquecido ali no tempo E é isso, mano Não vai fazer mais nenhum estardalhaço e nem barulho nunca mais esse jogo Outro jogo que eu joguei e achei legal Foi o Banished Ghost of New Eden Embora, um jogo bem simples ali Um jogo de aventura onde você controla dois personagens, né E um deles ali meio que na forma fantasma Então você utiliza a forma fantasma, a forma humana E isso serve pra você derrotar os monstros, né Fazer ali as coisas que você precisa fazer Resolver puzzles, etc É um jogo que tem uma ideia legal Tem alguns problemas, performance, execução Talvez até o jogo se estica demais Mas eu acho que ele não deveria se esticar Só que esse jogo antes ele já não tava sendo tão falado assim Quando saiu, menos ainda Ninguém falou desse jogo Ele saiu ali no começo do ano Que foi um ano com jogos ali que chamam atenção Chamaram mais atenção que ele Ele ficou meio que ofuscado ali Em relação a outros lançamentos, tá E tem um jogo, cara Que, assim, é um dos remakes daqueles remakes Que você fala, mano, por quê? Brothers A Tale of Two Sons, né Esse jogo, ele é um joguinho legal Emocionante e tal Só que esse jogo, ele nunca foi um grande sucesso E ele nunca teve um pedido de remake Esse jogo é um dos remakes mais necessários que eu já vi Porque o Brothers A Tale of Two Sons É um jogo que ninguém ligava tanto assim Era um jogo legal, né? Você controlava ali com cada analógico Irmão, ele tinha uma premissa muito bacana Mas nada que você fale Nossa, como esse jogo precisava de um remake Como esse jogo é grandioso a ponto de precisar de um remake Não, na minha opinião Era bem melhor o estúdio mover e tentar criar talvez alguma outra coisa Assim, graficamente até Ele parece bonito, né Não parece ser ruim Mas, não justifica um remake, sabe Uma vibe assim, aqueles remakes bem Você fala, ok, beleza, né Na contramão do Silent Hill 2 Remake Foi um baita remake Que conseguiu reviver as memórias da franquia Silent Hill A gente tem em contrapartida o Alone in the Dark Que não conseguia esse efeito Embora não seja um péssimo jogo Ele é um jogo que fica no mediano do mediano mesmo, né É um excelente nota 6 esse jogo É um jogo ok, nada demais Que tem um combate hololoso Muito ruim o combate desse jogo A história, mais ou menos A ambientação, são legais Tem seus pontos Mas, é um jogo que ficou totalmente esquecido Não conseguiu trazer a tona de volta Como merecia a franquia Alone in the Dark Que é o vovô do jogo de Supergirl Eles não conseguiram Aquele sentimento, olhando pra esse jogo É de que Orçamento todo gasto Pra pagar rosto de ator famoso E não conseguiu Pagar o resto do desenvolvimento Esse é o sentimento Se pagasse um rosto aleatório E investisse esse dinheiro No combate do jogo Na exploração Do Não sei se da área da mansão Na área de Tem os monstros Esse jogo seria possivelmente melhor Mas ele não fez isso E Deu errado, né Ainda bem que Silent Hill não entrou nessa onda Fico muito feliz por isso Rise of the Runin Cara Rise of the Runin É um baita jogo esquecido, não é? Ele lançou próximo a Dragon's Dogma Que por si só Já ofuscou esse jogo E sem contar que Ele é um jogo Bem ok Né? Ele é um jogo ali Da Team Ninja Que pega um pouco da vibe Nioh Pra quem gosta E coloca no mundo aberto Mas não era um jogo Nem tão graficamente legal Mal otimizado E Um mundo aberto Bem Genérico Ou me divertir com o jogo Ele é legalzinho Mas O fato é de que Ele não é um jogo grandioso E ele vai ficar esquecido Provavelmente Nioh é muito mais lembrado Que o próprio Rise of the Runin É um jogo muito Mais Corpado ali E o Rise of the Runin Não, né? Ele Daquele jogo que A galera jogou Passou E esqueceu o total Isso se jogou Né? Talvez Seja lembrado Se um dia ele entra na lista da Plus Mas eu acho que Sim Ele é um perfeito jogo Que ficou Bem esquecido E lançou próximo de outros jogos E que ofuscou mais ele ainda Mano Um jogo que foi esquecido Foi lembrado de novo E foi esquecido É o Multiversus, mano O Multiversus Deu errado de novo Né? Ele teve problemas de atualização Pra manter uma atualização legal Fechou servidores Falaram que ia voltar Voltou o jogo E já está capenga novamente Ninguém mais fala de Multiversus Infelizmente Porque é um jogo que tem uma premissa legal Tem personagens interessantes É um jogo legal Ele conseguiu fazer Entrar naquele meio de jogos como serviço Que é difícil Que é lançar e fazer sucesso Ele conseguiu Mas ele falhou na segunda etapa Dos jogos como serviço Que é se manter Ele não conseguiu se manter Com atualizações Eu não cheguei a jogar a volta dele Mas Eu vi que ele mudou Acho que pra De End Pra Real End Se não faz a memória E teve pouca alteração De quando ele fechou Pra abrir de novo Porque Parte do tempo foi gastado Trocando Se eu não me engano Foi essa a história do jogo O fato é que ele foi esquecido Mesmo Um jogo estilo Super Smash Bros Com vários personagens Bem legais Só que Não conseguiu engatar Indo nessa mesma onda Vamos falar dos campeões Do quadribol O jogo de Harry Potter Esse aqui Eu confesso Que eu quebrei um pouco A cara com ele É claro Que eu não achava Que esse jogo Faria um sucesso A altura de Hogwarts Legacy Mas por ser uma franquia Harry Potter Um jogo de quadribol Do Harry Potter Eu achava Que esse jogo Faria mais sucesso Sim Ele tem ideias Que eu acho Que poderiam ser Mais bem aproveitadas Sim Ele é um jogo Pago Poderia ser De graça Mas eu ainda acho Que isso não era o suficiente Pra ele flopar Mas ele flopou Ele flopou Ele teve poucos jogadores Agora se você entrar na Sheet Tem 100 jogadores A gente comentou Sobre ele no lançamento Cara Ninguém falou Desse jogo direito Pouquíssima gente Ouvi falar Ou sequer comentar Desse game Que Ficou esquecido E eu não duvido Que no futuro Esse jogo Venha ficar de graça Pra tentar reconquistar Um pouquinho A galera Não sei Mas É A galera não curtiu Muito não Path of Goddess O Kunitsugami E eu acho Que dessa lista Aqui Ele é O melhor Jogo Tá Esse jogo É legal Ele é criativo Mas ele caiu Naquela De ficar Talvez Num nicho Por ser um nicho Meio tower defense Mas com combate De ação Mas que tem Uma baita De uma ideia E é um jogo Divertido Pra um caramba Tudo bem Ele não é um jogo Com um orçamento Extremo e alto Nem nada do tipo Então eu acho Que talvez Possa não ter dado Tão ruim pra ele Mas O fato é que Esse jogo Lançou bem esquecido Quando ele foi anunciado Eu lembro que a galera Gostou e achou da hora Mas não tinha muita noção Do que era E quando a galera Viu que era meio que Um tower defense Eu acho que a galera Deu um pé atrás E esqueceu do jogo Mas triste pra ele Lollipop Chainsaw Repop Esse jogo No início Ele tinha sido anunciado Como um remake A expectativa De que esse jogo Receberia um remake O que seria legal É um jogo 360 Que eu achava legal Divertido Um pouco fora da casinha É interessante o jogo Só que acabou Que no meio do caminho Ao que tudo indica De acordo com o que foi falado Eles trocaram E falaram Não vai ser mais um remake Que vai virar um remaster Depois disso Eu perdi todo o meu interesse No jogo Eu não tava muito ligando Pra um remaster Desse jogo Talvez um remake Me chamaria mais atenção Se fosse um remake bem feito E aí O jogo Saiu E eu nem vi sair direito Pra falar a real Depois de um tempo Que eu vou falar Saiu Legal É a vida E ninguém ligou Pro Repop Pro Lollipop Chainsaw Uma pena Eu acho que ele seria Mais bem aproveitado Ou não Talvez foi a decisão certa Talvez o remake Floparia da mesma forma Pelo menos eles gastaram Menos dinheiro nisso aqui Sei lá Mas o fato é que Sim Ele foi esquecido E aqui nós temos Um outro remake Que ele entra naquela onda Do Brothers Que é o Until Dawn Esse jogo O máximo que ele foi lembrado Foi ali na época do lançamento Na semana de lançamento dele Que não faz tanto tempo Que ele flopou E a galera comenta sobre isso Mas depois Ninguém mais fala desse jogo E esse é o jogo Que entra na lista Ali Do Brothers Tales of Two Sons Pra quê? Por que esse jogo Precisa existir? Antes Quando o jogo foi anunciado Ninguém ligou Já dava pra ver Que tipo Ninguém tá ligando Pra isso aqui E depois que ele saiu Muito menos Ninguém quis ligar Pra esse jogo É bonito? Ele tá bonito É um remake Teve mudanças Mudanças na câmera Etc Justifica ele existir? Não Então esse jogo aí Foi muito esquecido E vai ser um dos remakes Mais esquecidos da história Talvez? Eu acredito que sim Galera Esse jogo aqui Ele é tão esquecido Que depois que eu fiz E editei esse vídeo Eu lembrei de colocar ele Pra você ver Esse aqui É um No9 O jogo que tinha A atriz da Yennefer Lá do The Witcher O estranho desse jogo aqui É que ele é tão esquecido Porque ele tem Uma publisher grande Por trás Que é a Bandai Namco Só que quando esse jogo Saiu Ninguém não sabia dele E aí ele recebeu Notas muito baixas Ele foi bem Mal recepcionado A jogabilidade dele Foi muito criticada Também E a galera Perdeu o interesse Mais ainda Porque o jogo Não era nada de bom Às vezes é aquela surpresa E o jogo tem Uma boa recepção Um jogo bom Mas não foi o caso Foi bem criticado E foi esquecido Eu quase esqueci dele mesmo Então tá aqui Adicionei Como um extra E basicamente É isso aqui meu povo Esse aqui são os jogos Mais esquecidos desse ano Deixa aqui nos comentários Quais que vocês acham Que também são esquecidaços E é isso Um grande beijo Um grande abraço Um beijo popô Até a próxima E tchau 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 Tchau